Música 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 Mas ele volta completamente Cagado Sim Ah, mas ele simplesmente Seca louco Música 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 Caralho Caralho Desceu a água Um lado errado Peraí que tá Tem conquistas? Não vai aparecer pra vocês Mas tem umas conquistas Beleza Gráficos Caralho 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 Esqueci de falar o nome do jogo, é o... como que chama? O nome é... The Gardens Between É um jogo de puzzle Entendeu? É isso ai, bora! Vamo... Pra quem tem game... Xbox tá no Game Pass, tá? Esse jogo tá no Game Pass Um... 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 Tá, eu volto o tempo Posso avançar e voltar o tempo Um... 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 Não posso clicar nas coisas? Não? Ah, espaço Tá, espaço é tipo pego Eu coloco de volta E pego Ok, eu posso voltar com o negócio? Mas eu não posso voltar Posso voltar tudo? É que não dá pra levantar Só posso voltar até aqui Continuar em frente Lounge room Ok, a gente já passou Ah, dinas... bom... Quarto da Arinas Arinas, Arinas Tem alguma Arinas aí no chat Por favor, me diga como que se pronuncia Não consigo pegar Não consigo pegar Tem que fazer nada Ah, consigo com ele Tá Aí eu volto Legal Tem alguma coisa aqui atrás Não tinha? Não Não Tem que colocar aqui E aí Tchau Oh papai Por enquanto tá suave Por enquanto tá suave Meu irmão e minha irmã Tá, que parada é essa? Uma constelação Opa Aqui Tá, aquela lá a gente já Já terminou Aquela fase, passamos uma fase, um mundo Uma constelação, não sei Qual que é a pegada Caralho, tem inimigo aqui agora Uma constelação, não sei Uma constelação, não sei Uma constelação, não sei Uma constelação, não sei Ah papai Solta Uma constelação, não sei Um mundo Um mundo Um mundo Um mundo Um mundo Inscrevei Um mundo Um mundo Então vamos lá. Slávio. 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 Vamos lá Eu peguei Agora eu vou pegar lá, tá certo, agora eu vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou colocar você aqui Deu o jibli da vaca Vou colocar você de volta aqui De moral, eu sou muito bom, filho Deu o jibli da vaca leben em um tempo Deu o jibli da vaca Deu o jibli O jibli da vaca Deu o jibli da vaca Fazendo uma vaca Deu o jibli da vaca Deu o jibli da vaca Ou seja, você vai ter o quinto Deu o jibli da vaca Ou seja, você vai ter fracar O plato? O que a parada faz? Deve ser com ele. Beleza. Já entendi, mas eu vou ter que voltar aqui. Não. Vai se voltar. Fecha aqui. Agora eu volto aqui. Pego aqui. Volto aqui. Fecha aqui. Passo aqui. Passo aqui. Passo aqui. Passo aqui, mano. Tava a mãozinha. Não. . . . . . . . Agora ele está na frente Tá Vamos ver o que esse cara faz Então a gente vai voltar Porque aí vai dar pra apertar o controle E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah tá Entendemos Rebobina inteira Vou botar o kick com certeza Vamos jogar uns mimizinhos Ué? Entendi Ah tá, o bagulho ali era luz Ah Ja, o bagulho ali Super Silicron Aqui são 3 mundos 3 3 cenários Não sei o que significa isso Aqui é ele, vamos ver Olha, roda tudo isso Agora tem que pegar Ah, cadê? Não tem figate Tá decida Hmm Um 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 Sim. Não tenho ideia não. Agora pegou hein mano. Agora pegou. Não dá-lhe sem. Estou sem a parada não cai. ... . Ah, acho que é... Ah, tá, não, pera, pera, acho que eu entendi, mano, deixa ele aqui, ó, pera aí, pera aí, pera aí, calma aí, calma aí E agora eu entendi, mano, olha, ele fica parado no, tipo, no tempo, olha lá, aí, meu, meu magnitude, excelência, é assim, E agora eu volto pra cá, agora eu venho, pego o cara aqui, colocar ele, e... vou botar você aqui cadê eu? eu tenho que abrir... cadê o negócio de abrir? eu tinha visto aqui em alguma hora deixa a parada de abrir aqui eu não passei ali? ah, está escondido... peraí tá, eu tenho que fazer alguma coisa para esse... ... tá, eu tenho que fazer alguma coisa para esse... Boa Muito baba Eu vou voltar... O que é aqui? Acho que é aqui Eu sou bom, mano Aqui é acima de 200 Veio assim bonito, gente Só as lembranças Dia chuvoso Jogando videogame Eu não gosto de jogar videogame, né mano Aquele dia chuvoso, friozinho Mano, é massa demais Eu volto e não consigo voltar, né Porra essa Ótimo Tá Ah Eu consigo voltar sim Achei que não dava O que é isso? Deixa eu ver Vou clicar de volta Eu vejo Achei que cada ponto aqui ia ser um puzzle Mas acho que não Aqui tá feito Aqui tá feito Pra cá agora Achei que cada pontinho ali ia ser um puzzle Achei que cada pontinho ali ia ser um puzzle Tá Pegamos Ficou boa, meu filho Ótimo 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 Eu fechar você agora Não tem como fechar? Fecha aquela? Não fecho Entendi Entendi Fácil assim essa primeira? Não serve puzzle nenhum Não serve puzzle nenhuma Não serve puzzle nenhuma Então Fecha Ale Esse que é o que tá pulando, que pulou ali, que pulou lá Caralho, me enganou, filha da mãe, me enganou Coloquei no errado Azul de lá É isso aqui Aí, agora acertei Bonito gráfico do jogo Bonito Bonito Tá Caralho, agora me confundiu tudo Esse rosa aqui Acertei de primeira Ele pulou ali, que ele é o cara da ponta aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não é só conversa Mãe, se algo aqui O que é que você cai, velho? ó ele pinta de azul ó ela vai achei ele ali ó 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 O filho rosa aqui, é esse aqui Confia Ah, arrombado Cheique Dá até a visão né Esse já teve um grau de dificuldade Foi lá o grau de dificuldade, mas teve um grau de dificuldade Pumbai, de 1 a 20, aí teve um grau Um grau de dificuldade O jogo é muito bonitinho né mano Muito bem feitinho Gosto de jogo assim Muito bem cuidado Tá Não sei se eu vou levar lá Eu acho que eu não vou poder levar pra lá Eu vou ter que pegar aqui Ver o que tem aqui pra frente Ah, já entendi aqui Pessoal A gente sobe até aqui Volta aqui Ah, volta aqui Vem aqui pra frente Volta até lá embaixo Eu acho que eu não vou precisar dela Não vou... Sobe Agora Eu acho que não vou precisar dela Eu vou precisar dela lá em cima Eu vou subir lá Vou precisar dela lá em cima Eu vou subir lá Não consigo passar aqui Não consigo passar aqui Preciso da luz pra passar? Ah, se eu precisar da luz Cadê ela? Ah, precisa da luz Mas aí se eu... Eu vou abrir a luz Ah, fica... Tá... Tá... A gente... Tuba... Isso... Tuba... 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 Tchau, tchau. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com isso. Não. E aqui vai ter o bloqueio. Não, não é para aqui. Uma coisa veio ali com o pêndulo ali. Ah, tá. Entendi. Tem aqui, ó. Tá, 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 tá. Entendi, não tinha percebido o... Tchau. Tchau. Caramba, eu não consigo pegar. Eu não posso voltar. E aí? Ah, pera, 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 cara. Já entendi, já entendi, já entendi. Safado. Safado, você é safado. Tô que me enganar, né? Vai pegar aqui. Ok. Mas eu não vou passar aqui. E aí? Eu pego o outro. Tchau. Tá, aqui. Eu não consigo pegar aqui. Tá, aqui. Eu não consigo pegar aqui. Eu não consigo pegar aqui. Não sei a ordem de nada Caralho, isso aqui ta embaçado Tá, eu vou aqui, certo? Ah, já sei, já sei Já sei, já sei Agora entrei Mano, fui inocente Fui inocente Fui inocente Era bater aqui de volta Aí eu coloco aqui em cima É, ela rouba ali Nossa mano, tava na minha cara Calma, calma Foi um lapso Um lapso Não costuma acontecer não Aqui ó Agora eu vou subir aqui Leva lá, pá, eu atravesso Um lapso Agora eu subo o ovo Não Não Ué Tá sério que você arrumou De sair daqui Beleza E aí E aí Eu volto aqui E aí A gente continua Tô 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 Atirando E aí Mais duzentos aqui É, a casa na árvore É, a casa na árvore O jogo, mano Muito, muito gostosinho de jogar Lembrando, tá na Game Pass, tá? É no Game Pass Quem tem Xbox Pra jogar É um jogo indie Eu acho que é curtinho E não tem Não É muito longo não Tem um gig e meio, eu acho A gente termina hoje mesmo Ah Vamos lá 2, 7, 6, 4 2, 7, 6, 4 Marca aí, ó Ah tá lá, 2, 7, 6, 4 O que que acontece? O que que acontece? O que que acontece? O que que acontece? . 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 8-6 Agora ficou um pouco mais complicado aqui, que agora não entendi a porra nenhuma. Ela ainda não abre. Aqui ficou tudo alinhado. Não entendi qual que é a da folha. Não entendi qual que é a 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 folha. Tem um abaco ali. Não entendi qual que é a folha. E para o meu trabalho. Não entendi qual que é a folha. 676 Vou marcar isso Pera aí 644 676 Acho que é agora que eu ia acertar O que é que eu ia acertar? O que é que me dá 2 aqui? Ah, tá Pera aí 4 67 Entendi como é que funciona Entendi como é que funciona Hummm Tô de bola Aí, ó Não foi tão difícil, vai Vamos, vamos, vamos Tchau 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 montamos aqui o dino então não é o dino montado por completo não prestei atenção aqui eu consigo passar aqui isso é chato isso é chato isso é bem chato só que eu consigo pegar lá vamos aqui voltamos aqui ok e aí e aí Hum. Eu não consigo passar. Vou pegar essa monte aqui. Eu não consigo pegar. Eu não consigo pegar aqui. Eu não consigo pegar. 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 E ai vamos. Subir aqui. E aí Pô, se eu desmanchar tudo faz o que? Pô, se eu desmanchar tudo faz o que? Pô, se eu desmanchar tudo faz o que? Eu não tenho que sair daqui. Aqui. Ah, estava no museu. Não sei porquê, mas acho que uma hora aí vai ficar triste. Não sei porquê, mas não sei porquê. 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 Amém. 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 Tarrafa. Os caras gigantes estão usando tarrafa para prender os outros. Amém. 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 O Diniz foi para o Vasco? 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 Vou botar um pouquinho mais Vou botar o controle Vou botar um pouquinho mais 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 Vou botar um... Vou botar um pouquinho mais 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 Ele se mudou Entendi Os dois eram vizinhos, né? Um jardim Um jardim no meio, né? O jardim do meio Between O jardim do meio, entendi Fez sentido agora, fez sentido Fizeram vizinhos Só que não se mudou Entendeu? Muito bom Muito bom, joguinho gostoso Curtinho Só que eu vou Fizeram vizinhos Temos Vamos lá. 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 Vamos lá.